Música 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 Olá meninas Olá Bom dia Bom dia A toda a gente É só para aparecer Olha Sim, na verdade Eu sempre tive a oportunidade Sempre quis representar Portugal Lá no clube Lá no clube Ativação E O que é que temos hoje no menu? Estão a olhar Olha, vai arrebentar Vou-me arrepender à primeira Vamos nos primeiros três segundos Vem, deixa Abre mais A entregar bem O critério é manter a bola sempre no ar Bora Isso Um Dois Três Mas o mais importante mesmo Foi terem Feito esta marca única Têm sido as primeiras A terem estado Um campeonato do mundo Isso ninguém nos tira Isso é algo que é marcante E acho que é isso que nós queremos aqui assinalar Muito obrigado Olha, quem tiver um 18 Pergunta-me Quem tiver um 18 Faz favor para trocar-se Troca! 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 Descados Troca! 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 O que é isso? 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 Não facilitar em nossa casa, já falámos sobre isto, temos que ganhar, temos que jogar bem, temos que ser competitivos. O que é isso? 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 O que é isso?